As obras já começaram, é o que a gente vai mostrar inclusive na reportagem. Aperta o play. Na quadra forrada com grama sintética, já funcionou uma escolinha de futebol aqui no Salão Comunitário do bairro Santa Felicidade. Mas já faz um tempo o projeto foi pausado. Por não ser usado pela comunidade, o entorno do salão virou acampamento de moradores de rua, que deixam móveis e restos de roupas no local. O abandono também abriu oportunidade para o vandalismo. E pela falta de limpeza, o mato tomou conta. Existe aqui, detectaram um problema aqui da fundação do Pilar. Então, foi feito os laudes. Até o ano passado, 47 espaços públicos como este foram revitalizados pelo município. E neste ano, novos salões devem ser contemplados com verbas para revitalização. Mas, por enquanto, o salão do bairro Santa Felicidade não entra nessa lista. E a comunidade aguarda ansiosa para voltar a usar o espaço. Não pode, eu sempre cuidei bem o salão. E hoje você vê esse abandono incrível, né? Não é normal. Deveria ter um cuidado melhor, porque um bairro grande, o povo merece ter um espaço com bem cuidado para que eles usam. Ao todo, 18 salões comunitários vão ser reformados em 2024. O orçamento é de pouco mais de 341 mil reais para ser dividido entre eles. E a previsão é de que eles fiquem prontos até o mês de julho. Há ainda a previsão de construção de três espaços de convivência, que são demandas antigas. No distrito de São João do Oeste e nos bairros Floresta e Melissa. Nós temos um espaço precário, um salão comunitário pequeno, mas nós tínhamos um grande terreno. Temos, melhor dizendo. Um grande terreno no espaço. O território de convivência e cidadania tem uma característica que é trabalhar o entorno, o fora. Não exatamente um espaço para eventos indoor, dentro. Nós vamos lá trabalhar com quadra, poliesportiva, com escolinhas de esporte, trabalhar com escolinhas de arte. Vamos trabalhar, como eu disse, com a agricultura urbana, ervas medicinais. Temos o playground para o espaço de convívio, temos a ATI. Então, será um centro realmente onde aquela comunidade poderá fazer uso contínuo. O salão comunitário do bairro Neva é um que vai ser reformado. Aqui, mesmo com as limitações, a comunidade usa o espaço quase todos os dias, em atividades diversas, como aula de capoeira e outros. De acordo com o presidente da associação, as demandas são muitas, mas a população já decidiu como a verba será usada. A verba que está sendo destinada, 20 mil reais para o salão comunitário, ela é pequena para fazer essas grandes melhorias. Então, a comunidade decidiu fazer uma reforma no piso, o que ficou decidido que a gente vai fazer uma pintura hipóxia, uma pintura resistente, né? Já que nós temos tantas atividades aqui, precisa que seja feito um trabalho de qualidade. No local, o banheiro já foi reformado com verbas da própria associação e doações da comunidade. Agora, os moradores estão animados com as melhorias. Eu acredito que a verba é muito bem-vinda e quanto mais verbas puderem vir para a gente satisfazer essa necessidade da comunidade, é muito importante. Quanto aos espaços que não serão contemplados este ano, o gestor do território cidadão garante que eles já estão sendo incluídos nas prioridades para o próximo ano. Se não terminarem, serão encaminhadas. Quero deixar, pelo menos, licitado vários delas. Nem tudo, então, vai ser resolvido, mas o pouco que será feito já é importante. Quando a gente fala de investimento, é importante pensar na reforma ou na construção, mas que pensem depois também. Tem que ter fiscalização, tem que ter guarda passando por ali, quem sabe sistema de segurança, câmara, senão a gente volta a estaclarar.